Como ler o tempo agora? Ok, anyway... Preciso ver a história, velho, por favor. Preciso ver isso daqui. Isso daqui que eu preciso ver, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus... Caralho, eles botaram um rank por cima do Legion, velho. Nem fudendo, cara. Olha isso daqui, cara. Ah, não, mano. Ah, não. Não, cara, que a skin fosse loucada do Leon. Putz, eu queria botar essa skin, mas com o cabelo original dele, tá ligado? Aí teria que bugar a skin, provavelmente. Eu não sei como é que faz o bug da skin. Cheva, né, velho? Olha a cheva, cara. Meu Deus do céu. Come on, Roger. Come on, Roger. Não, mano. Quem jogou Resident Evil 5, tá ligado? Ok, R.P.D. o pessoal colocou aí. Bom, vamos ver como é que tá essa nova R.P.D. Falaram que diminuiu algumas pallets e tudo mais. Eu acho que... Deve ter dado uma melhoradinha no mapa, velho. Bora essa gun principal aqui. Eu tenho um pulo aqui? Não. Vamos ver se alguém nasceu por aqui. O meu corrupt, ó. Oi. Tá todo mundo aqui pra baixo já. O cara desceu. Ok. Não. Eu vou te empurrar pra cá. Ok. Lidia? Não. Ok. Droga. Achei que ela ia só vazar direto. Jogou muito bem. Já era pra mim ter derrubado ela ali. Show. Vou tentar aproveitar um pouquinho que eu dei uma... Uma voltada, mas não deu tempo o suficiente pra ela chegar em qualquer outro tipo de lugar. Bom, já deu pra ver que sim, eles diminuíram. Ainda tem as duas escadas da main hall. Isso é... Forte. Não vou precisar dar o chute porque... Não vou precisar dar o chute. Não vou precisar dar o chute. Colou isso com ela, então? Ela voltou? Voltou. Show. Bom, tá dando pra fazer alguns mindgames aqui na RPD. O pessoal já resetou já, mesmo andando com esse addon de main, gente. Beleza. O pessoal se resetou. Provavelmente tá todo mundo no main hall. Tem gente pra cá, mas eu acho que tá aí embaixo, velho. Nice. Boa. A dead charge dela quase deu bom, velho. Nice. Eu tenho esse daqui ainda. Boa. Não me faz cair aqui. Solvaram lá. Já vamos pular aqui. Fada que meu bambuza vai ser inútil aqui, né, velho. Eu acho que tem poucos spots que eu trancaria que seriam fortes pra mim. Ok. Tem essa Rebecca aqui. Já vou correr atrás dela já assim mesmo. Ah, não fode, cara. Eu cliquei pra... Que pariu. Eu cliquei pra irritar e não foi. Provavelmente eu cliquei bem na hora que tava terminando, meu coiso. Foda do Legion pular por cima de Palette, que a visão dele, o campo de visão, perde muito, cara. Nice. O nome do cara é um, tu é um beta. O nome do cara é um beta. Ok. Os caras já vêm pra cá. Ok. Provavelmente estão fazendo aquele gerador lá de cima. Foda pra mim é que o acesso aos geradores também é um pouco complicado. Entra no armário. Entra no armário. Entra no armário. Oi. Não. Tu não chega. Ele tem tão dead hard ali Eu não entendi Ok, o gerador ainda tá saindo Felizmente eu não consigo Tá em todos os locais ao mesmo tempo Eu não consigo patrulhar De certa forma Porque ainda assim eu sou um quilo e 4.6 Não se mata não, mano Não precisa se matar Eu não tenho descido aqui, velho Eu posso dar uma segurada nesse cara Ok Vamos lá, eu vou jogar fair play Não vou segurar esse cara não Aí Mano, eu vou botar o replay pra dizer que a minha faca pegou esse maluco, tá? Pra ter certeza que a minha faca pegou esse maluco Tá, agora eu preciso tunelar esse cara Literalmente, eu vou precisar tunelar esse cara Eu não tava esperando que esse gerador fosse sair Eu não tava esperando que esse gerador fosse sair Pra mim ainda, eles tavam começando um gerador ou algo do tipo Ah, eu esqueci de coisar essa pallet Deixa eu ainda Essa por volta Umachiver Então Eu não vou saber se é isso Pode dar um deceito Agora duas vezes Não sonharia Tá? Uma etapa Não tô nem me Deixcem Capito Deus Ok. Esse cara sai do jogo agora. Desculpa, desculpa. Eu não contava com aquele outro gerador saindo, mano. Bora. Ainda dá pra buscar um 3K. Eu vou correndo, cara, porque eu não sei como é que tá. Ok. Tá os dois aqui, então... Não tem ninguém fazendo aquele gerador lá. Sabia. Eu vou tentar dar uma chaser rápida nesse cara. Se ele me segurar um leve tempinho, eu... Tchau. Droga. Mentiu, velho. Caralho, que filho da puta. Ele esperou literalmente, cara. Jogou pra caralho. Ele poderia ter feicado essa. Eu sei que eu tô com um bambuzo, cara. Show. Acho que ninguém voltou pra aquele gerador Caralho, vai ter que quebrar Vou deixar de pegar, velho O pessoal comentou aquele gerador ali mesmo Nossa, cara Os geradores estão bem rápidos Bem avançados O fado é que tem muito coisa ali, velho Não, não é tudo que eu quero Se eu for tonelar aquele cara ali, eu vou perder muito tempo, velho Vou chutar que a Claudete não sabe aquele gerador que está avançado Agora pega, meu poder não pega quando eu preciso Ok, é a Claudete que está aqui então Beleza Claudete não tem a info daquele gerador Talvez a outra mina tenha Hum Não é nem campar, cara Eu tenho dois caras aqui Vou fazer o seguinte, vai O cara está indo por cima Eu vou voltar, eu não posso cometer nenhum erro agora, cara A minha meta é segurar esse cara aqui no gancho E eu vou precisar fazer isso Se bem que eu acho que eles vão guivar esse cara do gancho E vão lá terminar o gerador aqui Então eu preciso fazer isso aqui, mano Oi Maravilha, cara Ela quis voltar pra comentar o gerador A Claudete já sabe daquele gerador ali Que está super avançado Não leva tua amiga aqui ainda Ok Não é nem campar, cara Eu realmente não contava Não, o gerador está regredindo ainda Ok Maravilha Vem cá Toma Toma Puxa Caralho, legiãozinho É complicado, vai É o titularzinho mais fraco do jogo Agora eu preciso ignorar aquela mina E voltar nesse gem Vocês quase levam essa partida, cara Só porque eu realmente fui ser fair play A mina foi botar o boom totem Exato Muito na cara, né minha filha Aqui em cima Estou ouvindo o gerador sendo feito Aí, está bem avançado Não está nem um pouco Eu vou ter que ir na corrida, velho Está bem avançadinho Ó, está uns 80% nesse gem aqui Não disse Tem esses três geradores Esse aqui zerou Maravilha Tem o do meio E tem o você Que obviamente está tentando voltar naquele gerador e tentar por sair Então não é, minha filha Tua minigata lá em cima Vou dar mais um Caramba, a Rebeca geme bastante Quando ela toma um hit Não quebrei Não quebrei Ah, tá Eu quebrei essa paut Ah, mano Eu não sei se eu Se eu faço 4K aqui Tipo, se eu fico eslugando para 4K Tá ligado? Uma eternidade depois Vem cá E outra mina sai, velho Jogaram muito bem Jogaram muito bem Essa partida já está se estendendo demais, olha Demais, demais, demais Ah, achou a hatch Ok Se ela é a última pessoa de pé Ela fica sem scratch marks Ok Caralho, que partida longa, cara AWP 3 mores, cara Por causa de uma deixadinha, velho Ah, o cara foi fair play e tal Tá ligado? Uma deixadinha e eu quase perco a partida Literalmente, velho O cara fez 57K Ele que botou o RPD Bom pra ver Outro